Vamos abrir aqui, galera, tá? Ah, eu já vou... Tem um ar me tocando, galera, o que que eu faço? Não! Pronto, galera, eu já tô aqui no jogo e olha só isso! O Bob Esponja tá ali atrás, galera, caraca, eu apertei em Start, vamos ver, gente. Dizem, galera, que o Shrek aparece nesse jogo, será que é verdade, galera? Dizem que ele salva a gente do Bob Esponja, galera, eu vou tentar invocar ele, galera. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu tô com muito medo, começou, galera, olha o Patrick dançando. Olha que bizarro, gente, caraca, eu tô com medo. Tá, era um dia normal, na fenda do biquíni, você estava com fome e decidiu comprar um hambúrguer. Tá, tem tanta... Olha isso! Olha isso, é um peixe! Ele começa a gritar se eu chegar perto dele, gente, ó. Do nada! Tipo, eu chego perto dele. Vamos ver o que que a gente tem que fazer, galera. Cadê o Patrick? Ele tava ali fora, gente. Ele sumiu, galera. Tá, vamos vir aqui e faça o seu pedido aqui, vamos pedir. Dizem bem-vindo ao restaurante do seu sirigueijo. O que você quer que eu pegue para você? Ah, eu quero um hambúrguer. Ah, é tudo a mesma coisa, gente, olha isso. São todos iguais. O que será que acontece se eu escolher esse, tá? Hum, eu gostaria de pedir um hambúrguer, por favor. É, encontre um lugar. Eu vou te avisar quando estiver pronto, tá? Eu acho que é aqui que a gente tem que sentar, né? Então vamos sentar aqui. Que isso? Tem alguma coisa batendo... Ah, é o Patrick, galera! Olha isso, ele tá olhando pra gente. Olha a cara dele. Caraca, aperta espaço para levantar. Pronto, levantei. Que isso? O que que tá acontecendo com ele? Gente, o que que aconteceu? Esse cara dormiu em cima do ketchup. Parece ser divertido. Eu deveria tentar isso mais tarde. Nossa, gente, ele dormiu em cima do ketchup. Caraca, galera. O senhor peixe. Eu vou chamar ele senhor peixe, galera. Tá, até então tá tranquilo, galera. Até então não aconteceu nada de assustador. Tá, mais ou menos, né? Vamos vir aqui. Moço, o meu hambúrguer está pronto. Está quase pronto, mas acabou os hambúrgueres. Isso pode demorar um pouquinho. Tem algum jeito da gente poder acelerar isso? Você pode descer lá embaixo e tentar pegar alguns hambúrgueres. Mas tenha cuidado. Está muito escuro lá embaixo. E o que você for fazer, não entre no corredor do fundo. Tá, gente? Ele pediu pra gente ir lá e pediu pra gente não entrar no corredor do fundo. Ele ficou olhando pra gente. Olha a cara dele, galera. Caraca, ele fica seguindo a gente. Olha isso. Tá, então vamos lá, galera. Ele falou que não é pra gente entrar no corredor do fundo. Eu vou entrar porque eu quero ver o que tem lá, galera. Tá? Nossa, caraca, gente. Olha isso. Tá tudo escuro, gente. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Tem uma porta aqui. Vamos abrir essa porta. Vamos ver. Passou alguma coisa lá no fundo, gente. Passou alguma coisa lá. Sabe o que parece? O seu serigueijo, gente. Porque ele tava andando assim, ó. Será que é por isso que ele falou que eu não posso ir lá no fundo? Vamos lá, galera. Vamos ver o que tem aqui. O que é isso, gente? Será que é ketchup também? Vamos abrir aqui, galera. Tá? Ah, eu saí. Bem que ele avisou, galera. Vamos continuar. Gente, o mouse chega e virou, galera. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Vamos continuar, galera. Nossa, bem que ele avisou, gente. Caraca, que susto. Nossa, gente. Eu tomei um susto. Tá? Vamos ver. Ele passou lá de novo. Vamos ver. Será que é aqui? Não. Será que é nessa outra porta aqui, galera? Tá? É aqui. Gente, achei. Achei. Tá? Olha os hambúrgueres. Vamos levar lá pra ele o hambúrguer. Pronto. Até então tá tudo bem. Não, é pra cá. É pra cá. Eu não vou de novo pra lá, não. Senão eu vou tomar alto susto. Então vamos subir aqui, galera. Vamos ver. Até então tá tranquilo. Vamos subir lá em cima. Vamos entregar o hambúrguer pra ele, galera. Ué? Que restaurante é esse que é a gente que tem que ir atrás dos hambúrgueres, né, galera? Que bizarro. Vamos entregar aqui pra ele. Nossa, você ainda conseguiu pegar o hambúrguer daquele lugar assombrado? Caraca, gente. Ele ainda falou. Por que você não me avisou que aquele caranguejo é do mal e ia me assustar, hein? Agora entre na cozinha e coloque ele no grill. Tá? Então vamos lá, gente. Tá pedindo pra gente colocar aqui no grill. Grill eu acho que é isso daqui, né, gente? Tipo como se fosse uma forma. Tá? E agora? O que eu faço, gente? Mas que restaurante doido é esse, galera? O cliente que faz o pão no hambúrguer? Tá? O que a gente faz? Será que a gente tem que esperar terminar? Tá? É... Não está pronta ainda. Eu tenho que esperar um pouquinho. Vamos esperar aqui. O que será que tem aqui dentro? Acabou! Acabou, gente. Peguei. Nossa! A gente conseguiu fazer o nosso hambúrguer. Yay! Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu tô com medo. Eu quero ver como que tá o rosto do Shrek, gente. Como será que deve ser ele? Aperte E para interagir. Pronto. Agora sente lá e vai comer seu hambúrguer. Ele tá tentando entrar, galera. Olha isso. Ele vai conseguir abrir a porta. A gente tem que comer rápido esse hambúrguer, né, galera? Vamos comer. Vamos comer assistindo ele ali, gente. Olha isso, galera. Tá? Agora... O cara do galera falou que tava com o gosto das unhas da vovó dele, gente. Que bizarro. Tá. Vai ficar 78 dólares? Caraca, gente. 78 dólares? Aí eu falei... Quê? É... Eu disse que isso ficaria 87 dólares. Ué? Gente, ele tá subindo o valor. É... O que que está acontecendo? Por que que é tão caro? Escuta. Deve ter tido algum erro. Eu apenas pedi um hambúrguer simples. Eu disse que isso vai custar 98 dólares. Por favor. Gente, 98 dólares por um hambúrguer. Gente, ele tá aumentando os valores. Tá, tá, tá. Tudo bem. É... Eu não tenho 100 dólares no meu bolso agora. Eu apenas tenho 35. Ah, então você tá dizendo que você não tem dinheiro pra pagar pelo hambúrguer? Não. Eu não quis dizer... Quer dizer... Sim, mas... Meu dinheiro está em casa. É... Eu posso ir lá e buscar pra você agora. Ah, então você tá dizendo que você não tem dinheiro pra pagar pelo hambúrguer? Não. Eu disse. Eu não tenho 100 dólares comigo agora. Ah, o que que é isso? O que que é isso, gente? Ah, não. Ah, não. Não, ele vai assustar. Ui. Ui. Eu sabia. Caraca, gente. Agora eu já tô... Eu tô esperto, gente. Toda vez que aquele cara lá aparecer, eu sei que ele vai dar susto. Tá. Não. Ah, ele prendeu a gente dentro de uma sala, galera. Caraca. Tá, o que que é isso? Onde a gente tá, galera? Tem três pe... Ah, olha... Como que é o nome dele? É Plankton? Como que é o nome dele, galera? Eu não lembro o nome dele, gente. Tá, vamos ver. Tem duas bolinhas ali dentro. Tem três peixes aqui. O que que a gente tem que fazer? Tá. Ah, tem uma senha. Gente, peraí. Peixes. Opa. Estrelas. Tem uma estrela ali. Que mais? Caixas. Caraca, galera. Peraí, peraí. Vamos ver, então. Peixes. Quantos peixes tem? Tem três. Então, vamos lá, gente. Peraí. Um, dois, três, tá? Três peixes. Quantas estrelas? Uma, duas. Duas estrelas. Uma, duas. Caixas. Quantas caixas tem? Uma, duas, três. Quatro, cinco. Cinco caixas, galera. Peraí, cadê? Uma, duas, três. Opa. Uma, duas, três. Quatro, cinco. E esses círculos? Quantos círculos tem, galera? Ah, essas bolinhas ali, gente. Ó, tem duas. Então, vamos lá, gente. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Um, dois. Pronto! Destrancou, gente! Caraca, calma aí, mocinha. Daqui a pouco eu venho te ajudar, tá? Galera, então o senhor serigueijo prendeu ele aqui dentro, gente. Caraca. Tá? Aí eu tô explicando pra ele por que que eu vim parar aqui também. Que foi porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Tá? A gente tem que salvar aquele bichinho lá primeiro, gente. O que que a gente tem que fazer? Será que é aqui? Não, tá trancado. Será que é aqui? Peraí, 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 peraí. Eu acho que eu já sei pra que que eu vou usar isso daqui. Cadê aqui? Nossa, gente. Caraca, a gente vai conseguir salvar ele. Eu consegui salvar ele, gente. Muito obrigado por me salvar. Agora vamos encontrar um jeito de sair daqui de dentro. Por favor, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Peraí. Pra onde que a gente tem que ir? Será que é aqui? Tá, coloquei ele de volta. Vamos lá. Cadê? Pra onde que eu tenho que ir? Será que é pra cá, gente? Será que é pra cá? A galera tá trancado. Ai, eu tô com medo. Eu não vou pra ali não, gente. Eu tô com uma leve sensação que eu não deveria estar indo pra ali. Peraí. Ai, gente. Tem uma caveira aqui. Será que é pra cá, galera? Será? Gente, eu tô com muito medo. Tá, tem tanta... Cadê ele, gente? Ai, que susto. Eu achei que ele não tava vindo, galera. Tá, o que que é isso? Tem um cofre. Tem uma senha, gente. A gente precisa encontrar essa senha. Onde será que tá essa senha, galera? Vamos ver. Será que essa senha tá por aqui, gente? Deve estar em alguma dessas salas aqui, galera. Sério, eu tô com muito medo, gente. Tá, aqui não tá. Abri a porta. Tem outra porta aqui, gente. Tem um computador, gente. Vamos ver. Todas as senhas. Tem um vídeo aqui. O que que é isso? O que que é isso, gente? Eu acho que a senha tá nesse vídeo, galera. Galera, eu consegui a senha. A senha é 5089, galera. Vamos lá. Vamos correndo. 5089. Eu não posso esquecer. Comentem nos comentários. 5089. 5089. Ai, eu tô com medo de eu esquecer. Vamos lá, gente. Tá, então a senha é 50... Cadê? 50... Cadê o 0, 0, 0... 5089, galera. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo, gente. Como será que é o rosto do Shrek? Pronto! A gente conseguiu, galera. Olha a fórmula secreta, gente. Caraca, será que o Plankton vai entrar lá dentro pra tentar pegar, galera? Nossa! Olha a cara dele. Tá toda bugada, gente. Caraca! Nossa! Ele tá entrando lá dentro pra pegar, galera. Tá, então tudo bem. Ele pegou a rece... Ah! Não! Tadinho! O que é isso? O que é isso, gente? Tem um alarme tocando, galera. O que eu faço? Ah! Olha isso! Ele apareceu, galera. Caraca! Gente, ele apareceu. O que eu faço? O que eu faço? Nossa, galera. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo, gente. Caraca, cadê ele? Será que ele tá vindo? Cadê ele, gente? Ele não tá... Ai, galera. Eu tô com medo. Eu acho que eu tenho que correr, gente. Tá, eu tô correndo. Eu só tô correndo, gente. Eu tô com muito medo. Caraca, gente. Que bizarro. Tá, até então tá tranquilo. Cadê ele, gente? Eu tô com medo de olhar pra trás. Ele tá atrás. Ah! Ele tá vindo! Nossa, ele tá vindo, galera. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Tá, o que eu tenho que fazer, gente? O que eu tenho que fazer? Até então tá tranquilo. Até então tá tranquilo. Ai, 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 ai. Deixa eu abaixar um pouco o meu fone que eu tô com medo. Tá, tá chegando. Eu tô escutando, galera. Ele tá chegando cada vez mais perto, gente. Caraca. Tá, vira aqui. Galera, eu tô com medo. Será que eu tô perdido? Não. Achei alguma porta, gente. O que é isso? Shrek is love. Será que é love? Tá. Será que é isso? Não. 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 Não, 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 não. Essa não, não, não. Ele vai me pegar. Corre, corre, corre. Ele vai me pegar. Ai, ele tá chegando. Ele tá chegando. O que eu faço? Ele tá chegando. Calma, eu acho que eu tenho que fazer um olé nele, gente. Tá, então vamos lá. Eu vou tentar de novo. Vamos dar um olé nele. Cadê? Vamos correr, 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 correr. Vamos chegar lá de novo, galera. E vamos tentar de novo a senha. Eu acho que a senha é love, gente. Cadê? Tem uma escada. Não. Não. O que é isso? Não. Caraca, gente. Eu quero ver. Eu queria ver como que é o Shrek, galera. Nossa, eu caí lá dentro. Caraca, gente. Olha. A gente vira hambúrguer. Peraí. Será que é aquele hambúrguer lá que eu peguei? Caraca, gente. Que bizarro. Olha o Patrick. Olha o Patrick ali, gente. Caraca. Obrigado por jogar, galera. Mas eu queria ver o Shrek. O vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Corre para assistir esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.